Galera, hoje vamos de Rouca Responde? Vamos responder as perguntas que vocês colocaram aqui no YouTube e lá no Instagram. Se você ficou interessado, vem comigo. Roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, o primeiro vídeo do Rouca Responde foi um sucesso. Vocês curtiram bastante, pediram para responder outras perguntas, interagiram bastante com outro vídeo. Então, achei muito legal trazer uma parte 2. E agora, eu gostei do negócio e eu vou implementar e vou fazer uma playlist do Rouca Responde. Então, fique esperto que eu vou abrir na aba comunidade aí uma caixa de perguntas e lá no Instagram também. Então, se você não segue a gente no Instagram, dá um pulinho lá que tem conteúdos exclusivos e também tem a liberdade de você fazer perguntas e poder aparecer em algum Rouca Responde. Então, fica ligado que vai vir outros vídeos aqui dessa série que está muito legal e eu estou gostando bastante de responder cada um de vocês. Beleza? Mas antes de entrar nesse bate-papo e responder a dúvida da galera, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! Então, é muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo, aperta no se inscrever, aproveita e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Vídeos como este aqui, que pode ter a pergunta que você deixou lá e eu estou trazendo para o vídeo. E se você não se inscrever e ativar o sininho, você vai acabar perdendo. Então, ativa o sininho para receber as notificações. Beleza? Agora sim, bora para o vídeo! Primeira pergunta. Essa pergunta foi feita lá no Instagram pelo iaelsonnazer30. Se não estiver correta a pronúncia, depois você puxa a minha orelha aí. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Olá, Edson Barbarroca. Eu sou um inscrito no seu canal, estou fazendo tratamento para o crescimento de barba e já tenho os devidos cuidados. Uso shampoo, uso balme e me veio uma dúvida. Eu gostaria de saber se quando escorre pasta de dente na barba, durante a escovação de dentes, se faz mal para os fios a longo prazo. E se quando o shampoo de cabelo escorre na barba, durante o banho, se isso, a longo ou médio prazo, possa vir trazer algum malefício. E se sim, como eu posso evitar? Essa é uma pergunta muito boa que eu resolvi trazer aqui para o canal para poder responder. Então, vamos lá. Ao escovar os dentes, com certeza, a pasta vai escorrer da sua boca e vai pegar aqui na região do queixo, vai pegar nos fios. Tem algum problema nisso? Não tem problema nenhum, galera. Só você depois dá uma lavada nessa região. Não precisa lavar a barba de novo. A não ser que você vá tomar banho depois. Então, beleza. Pode deixar e você lava a sua barba com shampoo específico para barba. Depois, não pega nada. Mas se você já tomou o seu banho, já está tudo certinho, você está escovando os dentes só para ir dormir, e sujou um pouquinho, não tem problema. Pega aí a toalha, ou um papel toalha mesmo, seca essa região, molha só essa parte aqui, e acabou, limpou. Vida que segue. Não vai ter prejuízo nenhum. Agora, se você deixar a pasta de dente aí e não lavar, consequentemente, todos os dias, vai trazer um problema na sua pele, porque a pasta de dente está acumulando aí, está tapando os poros, está prejudicando a sua pele. Mas eu acho que a maioria de vocês não faz isso. Então, é só limpar, lavar a região, vida que segue, tudo tranquilo. Outro detalhe muito importante que ele falou aqui foi o seguinte. Na hora que eu estou tomando banho, o shampoo de cabelo escorre para a barba. Isso vai trazer um prejuízo a longo prazo? Galera, vai trazer se você não tiver o devido cuidado. Se você não usar, a dica que eu vou te dar agora. E qual que é a dica? A dica é o seguinte, lave o cabelo primeiro. Não tem como você evitar do shampoo de cabelo encostar na sua barba. Não tem como você fazer isso. Então, para não ter problemas no futuro, você lava o seu cabelo primeiro e logo depois você lava a sua barba com shampoo específico para a barba e aí fica tudo certinho e não vai ter problema nenhum no futuro. Beleza? Segunda pergunta. É do meu amigo Bruno Henrique. Edson, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Sou eu novamente, risos. Se puder, explica sobre o uso do Dermaroller, se funciona e se é recomendado. Obrigado por ajudar a comunidade da barba com conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Vamos lá, Bruno. Bruno, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do Dermaroller porque eu estou preparando um vídeo específico falando de Dermaroller. Mas eu já adianto para você que o Dermaroller vai ajudar bastante quem está no tratamento do Minoxidil. Por quê? O Dermaroller foi criado para ajudar na restauração da pele, para renovar a pele, para poder abrir os poros de uma maneira mais efetiva. Mas você tem que tomar muito cuidado com o Dermaroller. Por quê? Eu fico com o pé atrás quando a pessoa fala que começou a usar o Dermaroller para poder ajudar no tratamento e no desenvolvimento da barba. Por quê? Porque o Dermaroller ele vai furar a sua pele e muitas vezes chega até a sangrar. Até aí, tudo bem. É um processo natural do aparelho. O problema vem depois. Como você está guardando esse produto? Qual é a higienização que você está fazendo nesse produto? Por quê? Como eu disse, ele pode gerar um sangramento. Ele pode ficar com resíduos de pele e de sangue no próprio aparelho. Então, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Isso pode trazer prejuízos no futuro. Porque se outra pessoa usar e você não ficar sabendo, se não fizer a devida higienização, você pode até contrair hepatite C. E isso, galera, é bem preocupante. É bem complicado. Muitos dermatologistas não recomendam que você faça esse tratamento em casa. Por que eles não recomendam? Por causa desse motivo. Que você pode trazer alguma infecção para a sua pele. Você pode contrair hepatite C e outras doenças aí. Então, tem que tomar muito cuidado. Funciona? Funciona? Mas você tem que ter os devidos cuidados aí para usar. Eu vou trazer um vídeo no futuro falando sobre isso. Beleza? Terceira pergunta. Dragão da Amazônia. Seu canal é incrível. Obrigado. Tem uma pergunta. Caro barba rouca, comprei uma chapinha masculina para barba e fico em dúvida. Posso usar óleo antes de passar a chapinha? Será que não vai fritar os fios? E balme? Pode? Tô sem grana, então estou usando óleo de coco. Boa pergunta. Excelente pergunta. Galera, eu ainda não trouxe um vídeo falando dessas chapinhas. Se funciona, se não funciona, se detona a barba, se não detona, também pretendo no futuro trazer um vídeo explicando perfeitamente com detalhes sobre essas chapinhas, se pode usar, se não pode. Mas galera, já vou adiantar que não tem problema algum de você usar essa chapinha. Não tem problema algum desde que você não use sem o devido cuidado e sem o devido preparo para a sua barba. Eu recomendo que você use um balme antes. Não tem problema de usar um óleo. Não vai fritar a barba. Não tem problema nenhum porque o calor dessas chapinhas não é tão grande assim ao ponto de fritar os fios. Mas eu acho muito interessante que você use um balme porque a maioria dos balmes já estão vindo preparados para isso para que você possa usar o secador e uma chapinha. Eles têm proteção térmica, então vai ajudar bastante, vai proteger os fios, vai alinhar os fios. Não tem problema algum de você... Não tem problema algum de você usar esse produto desde que você tome os devidos cuidados. Pode usar o balme antes, pode usar o óleo, é muito interessante porque aí vai proteger. Mas nunca use a chapinha e nem o secador de cabelo sem uma proteção térmica porque senão vai ressecar bastante e vai detonar a sua barba. Beleza? Quarta pergunta vem do meu amigo Thiago Cúria. Adorei o vídeo de perguntas e respostas. Legal, eu também estou curtindo bastante fazer. Parabéns pela iniciativa. Minha barba está no tamanho de dois dedos e meio. Está um pouco rebelde. Será que quando ela estiver maior ela vai ficar mais comportada? Tamo junto, irmão. Forte abraço. Obrigado e um forte abraço para você também, Thiago. Vamos lá responder o Thiago. Galera, é muito comum quando você começa a deixar a sua barba crescer que ela tenha fios rebeldes. Por quê? Eu já expliquei em outros vídeos. Eu vou deixar aqui nos cards como você tem que cuidar da sua barba em cada fase dela. É muito comum sua barba ter os fios que crescem um para o lado, outro para outro, um para cima, outro para baixo. Por que isso acontece? Isso acontece porque ele ficou acostumado da forma como você se barbeava. O fio da navalha subia, descia, então o fio acabou acostumando a ir para essas direções. Então, para que você possa consertar isso, eu indico você. começou a deixar a barba crescer, ela passou de uma semana, duas semanas, adota o pente de madeira. Exatamente. Por quê? O pente de madeira, ele vai começar a alinhar, você vai começar a dar direção para os fios. Quando você tiver com uma barba média, do tamanho da do Tiago ou maior, os fios da sua barba já vão estar bem alinhados e quando você pentear, facilmente eles vão para o devido lugar. Então, eu aconselho, começou a deixar a barba crescer, ela crescer um pouquinho, uma semana ou duas, já adota aí o pente de madeira. Ah, mas ainda não precisa, minha barba está bem curta. Mas aí, você já começa a direcionar os fios, já começa a dar direção, já começa a educar os seus fios e aí vai te ajudar bastante no futuro porque eles vão estar domados e vai te facilitar e você vai ganhar muito tempo na hora de arrumar a sua barba. Beleza? Quinta pergunta, é do meu amigo Gabriel Marcos. Excelente, Barba Ruca. Já fica aqui a minha dúvida que creio que seja a dúvida da maioria dos barbudos também. É sobre os fios que caem ao lavar, pentear e modelar a barba. Os meus caem alguns fios por dia e geralmente com uma ponta branca na extremidade do fio. Não quebra. Até que ponto isso é normal? Grande abraço. Excelente pergunta aí do Gabriel. E aí, até onde é normal cair os fios da barba? Galera, primeira coisa, é muito normal cair os fios da barba. Ele disse que quando os fios caem fica uma pontinha branca no final do fio. Isso também é muito comum. Por quê? Porque essa pontinha branca mostra que o ciclo do fio acabou. Então ele vai e se desprende do rosto. É muito comum. Muitas vezes o barbudo que tem uma barba como a minha o fio já desprendeu e ele não percebeu e na hora que ele penteia ele cai. Ele já tinha até caído e você não tinha percebido. Então isso é muito natural. Todos os fios tanto do cabelo quanto da barba e no resto do nosso corpo ele tem um ciclo de vida. Então ele vai cair. E quando ele cai nasce outro no lugar. Então você pode ficar despreocupado. Toda vez que eu penteio que eu lavo a minha barba que eu vou modelar a minha barba também cai fio. Então é muito tranquilo muito natural. Quando que você percebe que a queda dos fios está um pouco alterada? Quando você começa a perceber que está aparecendo buracos falhas tanto no cabelo quanto na barba aí acende a luz vermelha aí você tem que ficar alerta e começar a prestar atenção o que está acontecendo. Muitas vezes isso acontece por uma má alimentação pelo estresse por algum problema que você está passando pode ser que esse aumento da queda dos fios seja passageiro mas é bom você dar uma olhada com o dermatologista que ele vai poder avaliar muito melhor. então cair os fios da barba e do cabelo é totalmente normal e natural mas quando você percebe que está caindo muito e está gerando falhas na barba e falhas no cabelo então você tem que procurar um dermatologista. Beleza? Sexta pergunta é do meu amigo Lucas Mendonça hoje não deu tempo de usar o minoxidil cedo pela manhã posso usar à noite? O aconselhável seria usar duas vezes ao dia? Tem algum problema? Então vamos lá ótima pergunta também Galera por exemplo você esqueceu de usar o minoxidil na parte da manhã você pode usar à noite? Pode usar à noite tranquilamente não vai ter problema nenhum o único problema é se você aumentar a dose porque cada aplicação você deve usar 1ml agora se você quiser compensar não usei de manhã vou usar só à noite vou usar 2ml não faça isso primeiro que você está desperdiçando o produto segundo você pode trazer algum prejuízo para a sua pele porque você está sobrecarregando a sua pele de produto ela não está acostumada a receber 2ml apenas um então se você esqueceu pode usar à noite mas não dobre a quantidade de produto que você usa normalmente porque senão você pode trazer prejuízo e também está desperdiçando o produto outra coisa o recomendado na bula do minoxidil é que você use duas vezes por dia e é interessante que você faça isso pelo menos pelos 6 primeiros meses isso mesmo no meu tratamento eu usei uma vez por dia então meu processo demorou um pouco mais para trazer resultado então se você usar duas vezes ao dia você vai ter grandes resultados então usou de manhã usou à noite beleza ah eu esqueci de manhã beleza usa à noite vida que segue ah eu esqueci à noite usa de manhã vida que segue só não dobre a quantidade de produto para você não ter nenhum problema depois beleza galera essas foram as perguntas de hoje achei muito legal muito interessante eu espero que alguma dessas perguntas aqui ou todas elas tenham tirado todas as suas dúvidas aí e aproveita já deixa aí embaixo nos comentários se você está gostando desse quadro se você tem alguma dúvida deixa a sua pergunta aí vai que a sua pergunta é a próxima pergunta aqui do Roka Responde então deixa aí embaixo vamos fazer aquele bate-papo logo depois do vídeo galera se está curtindo o nosso conteúdo divulga a gente nas suas redes sociais no Facebook no Instagram no Twitter no WhatsApp da família passe essas dicas passa o vídeo aí do Roka Responde para a galera do seu trabalho da faculdade para o seu amigo para o seu tio para o seu primo para todo mundo que está com dúvida e está querendo respostas então passe esse vídeo para a galera aí outra coisa aproveita e segue a gente nas outras redes sociais exatamente segue a gente no Instagram no Facebook porque tem conteúdo exclusivo em cada uma dessas plataformas e só assim você tem todas as informações do universo da barba e pode te ajudar ainda mais a cuidar da sua barba e deixar sua barba mais legal mais top e bem alinhada beleza? galera também se estão curtindo o nosso conteúdo passa a barba no like aí para fortalecer eu espero você no próximo vídeo um forte abraço a todos força e fé fui um forte eu espero que tenha um forte